Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Ser uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou com o nosso beijo sem cachorro As pessoas da cidade dizem que sou louco por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o teu Boa, boa, deixa o mundo criticar Boa, boa, pro amor não tem DNA Tu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Você, uma mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou O nosso beijo sem cachorro As pessoas da cidade dizem que sou louco por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o teu Boa, boa, deixa o mundo criticar Boa, boa, boa Boa, boa, pro amor não tem DNA As pessoas da cidade dizem que sou louco por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto se ele tem o mesmo sorriso que o teu Boa, 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 pro amor não tem DNA Boa, 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 boa Se pode olhar nos teus olhos eu entende O teu sorriso só meu Nos fai daqui Não precisa nem falar pra eu perceber Pra eu perceber que está chorando assim Pode confiar em mim, venha que me abraça Eu já sabia que era mais que uma brincade Com a magia minha, eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo ser Que bom que o teu coração correspondeu Com a magia minha, eu não me declarei ainda E já passou da hora pra eu ter te encontrado E por você eu sempre fui a paz do meu soldado Não precisa nem falar pra eu perceber Pra eu perceber que está chorando assim Pode confiar em mim, venha que me abraça Eu já sabia que era mais que uma brincade Com a magia minha, eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo ser Que bom que o teu coração correspondeu Com a magia minha, eu não me declarei ainda E já passou da hora pra eu ter te encontrado Por você eu sempre fui a paz do meu soldado Música nova do boyzinho Quem é você na fila do pão mulher Com a magia minha, eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo ser Com a magia minha, eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo ser Eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo ser Quem é você na fila do meu soldado Quem é você na fila do meu coração? Boyzinho abaixa a cola e a sede Eu não te quero mais É verdade a civilize Vai te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Baixinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Baixinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô ganhando outra por terra A quinta vez que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de garrafar Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai É a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você escolheu Mas é a primeira vez Que eu conheço que eu conheço Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra por terra E a quinta vez que eu conheço 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 Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Vodcast, o Lobo, vodca, no Goizinho Mais um estourado do Brasil Meu parceiro Arnaldo Arnaldo Cedezo, mora! Escure o fundo, corte até dez Senta pra você não cair O que eu tenho pra falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveite os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Hoje vai ser a nossa despedida Antes de coberto Hoje não cabe mais Não vai ser final feliz Igual dos outros casais Eu não aguento mais Se engenho, se engenho e sinto amor A novela das nove acabou Já deu Eu não quero mais Pode voltar pra casa Pra casa dos seus pais Hoje vai ser a nossa despedida Hoje vai ser a nossa despedida Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Esperei tanto tempo Pra me apaixonar Um abraço aqui por UPC UPC Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu Joguei Joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu Troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Ficar num prazer Sim Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Ficar num prazer Ficar num prazer Ficar num prazer Ficar num prazer Ela falou que não quer mais Conversar Conversar Agora, agora, conversar Um abraço, galera aí do Camarote Tãozinho pra aí, beijo Beijo Agora, agora, conversar Com o property Que fica Olha só Com o property Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu Joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Quero pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Amor Amores, amores, amores Amores Você mudou demais E olha quanta diferença Entre o seu antes e o seu depois Por que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Que eu era o seu melhor Meu amor, amores, amores, amores Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidado Deixou alguém cuidado que você não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, amores, amores Amores, 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 amores Deixou alguém cuidado que você não cuidou Você pediu pra me beber pra sempre Você não tá me entender Você não tá me entendendo Você mudou demais Você mudou demais E olha quanta diferença E o seu antes e o seu antes e o seu depois E o seu antes e o seu depois Nunca adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Que eu era o seu melhor Meu amor, amores, amores, amores Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidado que você não cuidou Não era o seu antes e o seu antes e o seu antes Meu amor, amores, amores, amores Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidado que você não cuidou Você pediu pra me beber pra sempre Não era a moça e não tem mais a gente Fiz estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais ou menos que eu Nossa, ele quer chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber não vai te procurar Vem que a vida faz ao seu antes e o meu amor Quis eu te ligar Não me atende não Aperta no bebeiro E se apertar no beijo vai dar esperança No meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não A perda no bebeiro A perda no bebeiro E se apertar no beijo vai dar esperança No meu coração A perda no bebeiro A perda no bebeiro A perda no bebeiro Fiz estrago aqui Fiz estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais ou menos que eu Já faz mais ou menos que eu Não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber não vai te procurar E se eu te ligar Não me atende não Aperta no bebeiro E se apertar no bebeiro vai dar esperança No meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no bebeiro E se apertar no bebeiro vai dar esperança No meu coração Já teve muita esperança aqui A recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no bebeiro E se apertar no bebeiro vai dar esperança No meu coração O ligamento é o salzinho CD né Salzinho CD Meu amor Nós precisamos conversar Quantas vezes já conversamos? É porque eu não lhe quero mais Doze anos Estou muito bom Não me deixe O que será de mim No mundo sem você O quanto eu vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida E me medir gozão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Acabado Meu amor Meu amor não me deixe 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 Isso é só Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe 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 Eu cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha A rapaz tava linda Minha boca calou Mas meu coração Ficou em cima Vai na fé a moça Aquela é uma boa menina Vamos pular A rapaz que eu peço Aquele vinho do bom Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom Eu tenho dom Vamos pular A rapaz que eu peço Aquele vinho do bom A praça não merece Vira ser matrão Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom E tá isso É o nosso primeiro encontro Hoje eu te perdi pronto Pá! E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração Ficou em cima Vai na fé a moça Aquela é uma boa menina Vamos pular A rapaz que eu peço Aquele vinho do bom A praça não merece Tira ser matrão Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom Eu tenho dom A rapaz que eu peço Aquele vinho do bom A praça não merece Tira ser matrão Deixa comigo que pra isso Eu tenho dom E tá isso É o nosso primeiro encontro Hoje eu te perdi pronto É nesse que a paz Não vai no salto Eu tenho dom Eu tenho dom Esse que eu te perdi pronto Respeita o nosso fim, bebê! Por favor Não beija outra boca Na minha frente Respeita e luta Coração Ainda não te superou É que só te imagina Você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Faça um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo E algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só te imaginar Você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Desça pelo menos o meu coração te esquecer Desça pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Desça pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz Agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Da minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulso Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você que deu aula de como aprender Te esquecer Já foi Mas não é mais Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem de dizer Mas hoje eu superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulso Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você que deu aula de como aprender Te esquecer Foi Mas não é mais Foi Mas não é mais Já foi Mas não é mais Só tem essa, só tem essa A minha vida Sim, tem de dizer Mas hoje eu superei você Mas hoje eu superei você Não tem mais eu e você Tchau.